Entrevista com José Lio Leite E a gente observa, Vandinha, que no município, não é só no Açaré, não é só no Açaré, mas também em todos os municípios, o pessoal está ficando mais pobre. As pessoas estão mais necessitadas. Eu não sei se você, que vive lá, sabe disso. E as necessidades, as carências, comentando agora com a Evander, sobre o caso de uma senhora que nós conversamos com ela, ela recebe R$ 250 de Bolsa Família, tem dois filhos em casa, e a sobrevivência dela, dois filhos menores, a sobrevivência dela é fazer faxina para poder. E a situação é muito precária. Eu pergunto para ela, como é que a senhora se alimenta? Quando às vezes dão, naquele dia ela diz, eu não tenho nada para comer. Eu sei que existem muitas pessoas que se aproveitam da situação, mas existem pessoas realmente que estão passando necessidade. Como é que você vê essa situação? E quais são as maiores dificuldades nesse trabalho que você faz na Frente de Assistência Social, juntamente com o Secretário de Ação Social? Na verdade, José, eu acho que todos nós empobrecemos, todos. E, lógico, as pessoas que têm uma situação financeira menor, elas realmente estão passando por mais dificuldades. Nós, na Assistência Social, eu até comentei há pouco tempo, nós estamos passando por uma fase extremamente difícil que a gente nunca tinha passado na Assistência, que é, na verdade, porque você sabe que a Assistência Social, nós lutamos muitos anos para a Assistência se transformar em uma política pública. Foi normatizada, foi regulamentada, mas nunca, na verdade, foi aprovada pelo presidente para a gente poder receber recursos da Assistência como uma política. A gente, na verdade, só trabalha com projetos. No dia em que aquele projeto se extinguir, você deixa de receber. Como a gente já teve muitos projetos que se extinguiram, projetos muito importantes que a gente trabalhou, que, inclusive, hoje a gente estava comentando isso, quando a gente tinha o Projava Adolescente, nós tínhamos 16 coletivos no município, e eu tinha cada um em uma localidade. E hoje não existe mais o programa. Mas nós estamos passando por sérias dificuldades. Mas, junto da Assistência, do CRAS, do CRES, as Assistentes Sociais, eu tenho trabalhado o seguinte. A nossa prioridade é a busca ativa das famílias em maior vulnerabilidade. É esse o trabalho que eu tenho feito. Nós temos atendido muita gente, nós temos descoberto, realmente, muitas pessoas, que a família vai crescendo, tem famílias, tem famílias, José, que hoje têm 11, 12 filhos. Isso numa escadinha, assim, de um ano, dois anos, de um filho para o outro. Então, essas famílias são as que chamam mais a atenção da gente, porque, na verdade, é o atendimento à necessidade básica dessa família, como a gente pode encaminhar essa criança para a escola. Tem mãe que diz assim, meu filho não foi hoje porque não teve merenda para ir. Não, pois vai, quero merenda na escola. Então, a gente tem feito uma busca ativa dessas famílias em todo o município. A gente tem atendido muita gente. Eu, no final do ano, não fiz festa de Natal. Eu fiz um acordo com todos eles. Vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente gastar tantos mil numa festa de Natal, vamos comprar esse valor em cesta básica e cada funcionário fica responsável por identificar uma família extremamente pobre e entregar essa cesta. Foi muito valioso, sabe por quê? Porque eles partiram a campo à busca dessas famílias e descobriram situações assim que, às vezes, a gente nem acredita que existem. E passaram a ajudar essas famílias de outras formas, sabe? Angariando recursos de um lugar, pedindo roupas, colchões, arranjando de outras famílias, de outras formas, e continuam cada um atendendo essa família que ele atendeu no final do ano. Isso foi valiosíssimo. Eu acho que foi uma decisão muito boa, foi essa, porque as pessoas, o pessoal daqui, que, às vezes, é acostumado só aqui no ciclo, acham que tudo é fácil. Quando eles partem para o campo, que vê as situações, eles começam a ter uma percepção diferente da coisa. Então, começaram a acompanhar essas famílias, ainda acompanham hoje, ajudam essas famílias, de vezes, enquanto a gente faz umas campanhas, a gente vai atrás dos fornecedores nossos, pedem ajuda para eles, pela própria assistência, quando é cesta básica, é pela própria assistência. E assim, a gente descobre, quando a gente vai para a família. Além da necessidade da alimentação, tem a necessidade da instrução com relação à limpeza, à higiene. Aí, às vezes, a gente descobre, dentro daquela família, crianças que têm doenças que, às vezes, não estão sendo tratadas. Aí, a gente passa a cuidar. Aí, a gente descobre casos de idosos que estão passando por situações complicadas. A gente começa a acompanhar. Então, nós estamos trabalhando a assistência mais nesse segmento. Agora, que existe, que a pobreza realmente aumentou, aumentou. Mas, graças a Deus, a gente tem procurado, dentro das nossas possibilidades, chegar nessas famílias que têm a maior incidência, né? Da pobreza e das necessidades. Uma pergunta rapidinho, em relação ao Bolsa Família, que é o projeto de renda que realmente ajuda o povo brasileiro e o povo pobre. Aqui no Açaré, o governo está fazendo, passando um pente fino aí, e os critérios estão sendo mais rígidos, né? Eu acho que a gente tem noticiado isso. O governo disse que vai fazer um pente fino. Muitas pessoas foram cortadas e muitas pessoas reclamam que foram cortadas injustamente. Como é que está a situação do Bolsa Família aqui no município? Foi bom você tocar nesse assunto, porque todo mundo joga a culpa no prefeito, na gente, né? É o seguinte, José, você sabe que o Bolsa Família são para as famílias que têm até R$ 170,00 por renda individual. O que é que está acontecendo hoje aqui no Bolsa Família? A maioria das famílias que tem alguém que recebe um BPC, você sabe que é o benefício de prestação continuada, ele não declarava esse beneficiário dentro do cadastro do Bolsa Família. Portanto, ele recebia o Bolsa Família tranquilamente. O que é que o governo fez recentemente? Porque você sabe que o Bolsa Família, quando ele iniciou, ele só sabia quem era do Bolsa Família, né? Aí começou. Ele via quem era aposentado, depois ele passou a ver quem tinha veículo, depois ele passou a ver quem participava de partido político, aí ele passou. Hoje, ele está no BPC. Quem tem BPC e não declarou no Bolsa Família, ele está bloqueando. Por quê? Porque a família omitiu informação. Então, o que é que ele bloqueia? Aí chama aquela família, aquela família atualiza o cadastro e mantém a mesma omissão. Omitiu novamente. O próximo, ele não bloqueia. O próximo, ele corta. Você entendeu? Porque é assim, entre... Eu acho que o pensamento do governo é esse. Entre você, que tem um benefício de prestação continuada, e essa família que não tem nada, é preferível que o Bolsa Família seja para essa família que não tem nada. Porque você, pouco ou muito, porque você sabe que o BPC normalmente tem que comprar medicamento daquela família e tudo, mas você já tem uma participação de ajuda do governo, da assistência, né? E essa família aqui não tem nada. Então, o Bolsa Família, é justo que vá para essa família que não tem nada. Então, está vindo muitos casos, até porque você sabe que em 2000, nós chamamos em 2019. Em 2017, eu estive lá em sua rádio, várias vezes, solicitando para as pessoas que recebessem o BPC, tanto de doenças como de aposentadoria, não é aposentadoria, porque o BPC é um benefício, daquelas famílias que não pagarem o INSS, que viessem fazer os seus cadastros no Cadinho Único, porque o governo ia bloquear aqueles benefícios se não houvesse a inclusão do cadastro 1. Tu lembra? Lembro. E as pessoas vieram? Todas as pessoas? Não, ainda tem muita gente hoje que não veio. E aqueles que vieram e permaneceram cadastro 1, omitindo a informação, é os que estão sendo bloqueados. José Lio Leite